Olá, tudo bem? Quem nunca viu um vídeo daqueles que o cachorro recebe o proprietário com a maior festa depois de algum tempo longe? Bom, nós vamos conversar com você hoje a respeito da memória dos cães. Será que os cães têm memória? Meu nome é Vitor Prado e a gente se fala depois da vinheta. Então, essa história é muito legal, esses vídeos, né? A gente pode ver como os cachorros são apaixonados pelos seus proprietários e como eles reagem bem quando esses proprietários que estavam longe voltam. Tem vídeo, inclusive, de gente que estava lutando na guerra e quando chegou o cachorro deu aquela demonstração maravilhosa de afeto que é, olha, acho que uma das maiores vantagens de ter um cachorro é justamente se sentir amado dessa maneira, né? Mas, enfim, as pessoas às vezes me perguntam se o cachorro tem memória, né? Um vídeo como esse, por exemplo, ele nos diz que sim, né? Tem gente que diz que o cachorro não tem memória visual, que ele não se lembra da gente pela nossa imagem, mas somente pelo que a gente cheira, né? O nosso odor, na verdade. Bom, enfim, isso não é bem verdade. A gente sabe que os cachorros têm memória visual, sim, ainda que o seu sentido que prevalece é, de fato, o sentido do olfato, né? Também tem uma boa memória auditiva. Sobre a memória dos cães, é muito interessante quando a gente pensa na memória de longa duração. Os cães não têm uma boa memória de longa duração para se lembrar de episódios com muitos detalhes, né? O que aconteceu no Natal do ano passado ou do ano retrasado, qual eram os integrantes da família que estavam aí? Esse tipo de coisa não funciona para o cão. Mas eles podem, sim, fazer relações simples com eventos que ficam marcados na cabeça dele durante muito tempo. Por exemplo, vamos que no Natal passado um parente tropeçou no cachorro. O cachorro estava deitado cochilando, o parente não viu. O cachorro passou, estava passando por ali, tropeçou no cachorro e o cachorro se assustou muito. Ele pode relacionar o cheiro dessa pessoa, a voz dessa pessoa, com uma coisa ruim. Não necessariamente o cão vai saber o que aconteceu no ano anterior, né? A pessoa tropeçou nele ou chutou ele. Mas ele vai saber que aquele cheiro e aquela voz não significam coisa boa, né? Então, assim, a tal memória episódica, né? Que é a memória onde a gente se lembra de episódios com detalhes, né? Isso aí não vale para o cão. Mas essas associações simples são bem interessantes. Já a memória de curta duração é bem melhor. É por isso que a gente usa a memória de curta duração para o adestramento, né? A gente pede um comando. Quando ele executa o comando, imediatamente a gente recompensa, né? Com um reforçador positivo, fazendo uma associação positiva entre o ato executado, né? E a recompensa, beleza? Também é por isso que não é muito legal a gente ficar tentando castigar o cachorro por coisa que ele fez lá atrás. Por exemplo, é muito comum que as pessoas saiam para trabalhar, quando chega em casa o cachorro fez xixi no meio da sala, e aí vão brigar com o cão. Muitas vezes esse cachorro urinou na sala uma, duas, três horas atrás, e o cachorro não vai conseguir fazer essa relação. E aí ele não vai aprender com essa bronca. Ele vai ficar confuso e não vai entender nada do que está acontecendo, né? Mas tem gente que me diz, Ah, mas ele sabe. Vitor, ele sabe. É só a gente chegar em casa com urina que ele já se entrega. Ele já começa a se esconder, ele já começa a fugir. Então, isso para mim é óbvio que ele sabe. Vamos lá, gente. O que as pesquisas indicam é que o cachorro faz essas associações simples. Ele sabe, por exemplo, que quando você olha para ele daquele jeito ou quando você usa aquele tom de voz, isso é ruim. Então, ele já foge. Ainda que ele não saiba o porquê dele estar fugindo. Outra situação, ele pode sim perceber que tem cheiro de urina no ambiente e que você chegou. E essa combinação urina e você no ambiente não é boa. Mas ele não é capaz de lembrar que ele fez xixi ali há três horas atrás e por isso agora ele está sendo punido por esse ato. Tá certo? Então, a gente não usa isso com o cachorro. A gente prefere ignorar esse fato da urina estar ali já há bastante tempo, fazendo com que o cachorro não fique confuso, não crie associações negativas aí desnecessariamente. E a gente depois, de preferência na ausência do cachorro, limpa aquela urina, utiliza um eliminador de odores específico para tirar o cheiro de xixi ali. Por quê? Porque a gente não quer que aquela marca química do odor de urina fique ali dizendo para o cão que ele deve urinar ali novamente. E aí a gente vai premiar o acerto do cachorro depois e em cima da hora. É óbvio, se não adianta punir o cachorro pelo fato que ele fez errado horas atrás, também não vai adiantar elogiar ou premiar um cachorro por alguma coisa que ele fez e que a gente deseja que ele tenha feito horas atrás também. Tá certo? Então, o que fica para nós é justamente isso. Os cães têm uma memória de curta duração mais eficiente, mas eles podem fazer sim associações positivas ou negativas com episódios antigos, mas sem muitos detalhes. O que a memória de longa duração leva melhor para o cachorro seria coisas relacionadas à sobrevivência. Por exemplo, o cão pode muito bem se lembrar onde ele escondeu um ossinho a semana passada no momento de escassez de alimento, mas essa é uma situação de sobrevivência. Sem contar que o cheiro do ossinho vai ser uma boa pista para o cão que tem um olfato muito diferenciado. Então, quando essas pessoas desses vídeos que a gente começou comentando no vídeo chegam depois de muito tempo, a associação que o cão pode fazer é que o membro da matilha retornou. E nós sabemos que a matilha é a sobrevivência do grupo e, por consequência, do indivíduo. Então, por consequência, lembrar do proprietário é uma questão de sobrevivência, percebe? Então, a memória de longa duração pode funcionar sim nesses casos. Beleza? Se você curtiu, clica, compartilha, dê sugestões de novos pontos. Eu estou contigo aí sempre. Um abraço. Até mais. Legenda Adriana Zanotto